A fim de conscientizar a população sobre o risco da combinação álcool e direção, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool divulgou dados de uma análise que apontam que o Piauí possui a terceira maior taxa de óbitos por acidente de trânsito atribuíveis ao uso de álcool. Em 2020, os acidentes de trânsito foram a principal causa de mortes atribuíveis ao álcool no Piauí, representando 25,7% desses óbitos no Estado. Cerca de 90% das vítimas são homens, a maioria possui entre 18 e 34 anos. Enquanto no cenário nacional houve uma redução no número de acidentes relacionados ao uso de álcool, o Piauí teve um aumento de 5%. Já foram registrados mais de 700 acidentes aqui no Piauí, só no ano 2022. Mais de 90 pessoas vieram a óbito. E a questão do álcool, juntamente com a direção, é uma das principais causas de acidente aqui nas rodovias federais do Piauí. Muitas vezes a gente não consegue comprovar que aquele acidente se deu em razão do álcool. Justamente porque o condutor fugiu, ele sabe que está embriagado, fugiu antes da fiscalização, ou o condutor veio a óbito. Então o álcool, nas nossas estatísticas, onde a gente consegue provar, está em quarto lugar. Então geralmente aqueles condutores, principalmente em motocicletas, estão num barzinho, vão para sua casa, dois quarteirão depois é onde ocorrem esses acidentes. O presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Piauí explica a importância da fiscalização adequada e do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesão no Trânsito para reduzir os índices de acidente de trânsito decorrentes do uso de álcool. O que vem acontecendo? Pela falta de fiscalização, o Estado, por ter poucas cidades que o trânsito é municipalizado, tem essa dificuldade na fiscalização. Então a OAB, através dos outros órgãos, como o governo federal, governo estadual e municipal, está participando agora do Pena Trânsito, que é o plano, estamos fazendo o Plano Nacional de combate ao acidente de trânsito por morte e lesão no trânsito. E esse plano vem tratar metas para cada Estado, município e a própria União que devem traçar medidas para combater esse tipo de delito que vem acontecendo no trânsito. É importante ressaltar que a legislação vigente no Brasil adota tolerância zero quanto à prática de ingerir álcool e dirigir. Quando a lei entrou em vigor, o Piauí foi um dos estados que conseguiu reduzir essa questão de números de mortes provocando acidente por álcool. O PRF todo ano intensifica a fiscalização da questão de alcoólimia juntamente com a direção, justamente porque é uma das nossas preocupações, porque isso causa muitos acidentes, e a gente todo ano vem intensificando.